A CIDADE NO BRASIL Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Eu vou te destruir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL